Música O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio completou 90 anos de fundação. O CREIA foi criado em 5 de junho de 1934 pelo engenheiro civil Dulfe Pinheiro Machado, que na época afirmou que ali tinha início uma nova era. O trabalho tem sido de assegurar que as engenharias, a agronomia e as geossciências sejam praticadas dentro da legalidade por profissionais tecnicamente habilitados. Sempre na fiscalização do exercício profissional, com responsabilidade, com ética, e buscando que a engenharia seja, de fato, como é, um processo transformador da nossa sociedade. Então, é um ano, é uma data muito feliz, né? São 90 anos. E aqui na Assembleia, que viu esse nosso Estado ser Distrito Federal, Estado da Guanabara, e agora, a partir de 15 de março de 1975, Estado do Rio de Janeiro. Pelo menos metade dessa história do CREIA, eu participei. Por isso, estou emocionado e feliz. Quando eu estava estudando engenharia na UERJ, eu pensava, um dia eu vou ter a carteirinha do CREIA. Agora ficou muito mais fácil, porque o CREIA que criou o CREIA Júnior, aqui no Rio de Janeiro, agora recriou, está com duas semanas. E o CREIA Júnior já permite que os estudantes das áreas de engenharia se tornem membros do CREIA, CREIA Júnior. E, com isso, eles podem utilizar os serviços e as ações sociais da Mútua para comprar de literatura e outras coisas que são muito importantes para o estudante. É um conselho que foi criado por Vargas com o objetivo de defender os interesses e a engenharia nacional. Nesse arcabouço de 90 anos, muito aconteceu. O conselho teve ações muito importantes para o desenvolvimento da nossa nação, aqui no Rio de Janeiro, especificamente, ações muito importantes para o nosso Estado. E acreditamos que, acima de tudo, temos que pensar num conselho que seja propositivo para a sociedade. Engenheiro por formação, o deputado Luiz Paulo homenageou a instituição em sessão solene no plenário do Palácio Tiradentes. Na oportunidade, foi entregue a moção ao presidente do CREIA pela data comemorativa. Esses profissionais são responsáveis pela existência dessa cidade, desse Estado. Toda a infraestrutura, que muitas vezes não é visível, do saneamento, mas como marca o sistema Guandu, é uma grande obra da engenharia. Nosso sistema de energia elétrica, que nasce lá com a Light, se você vê o sistema de geração de energia e a barragem lá no nosso sul fluminense, você vê que é uma grande obra também da engenharia nacional. A engenharia está presente aqui no Rio de Janeiro com uma força muito grande. Além do Luiz Paulo, também o deputado, também engenheiro Samuel Malafaia. É uma alegria, para mim, profunda. São dois amigos, colegas profissionais. Fico muito feliz por ter o Luiz Paulo trazendo essa homenagem aqui para esse prédio histórico, uma grande obra de engenharia. A gente espera que possamos ter, no futuro, ainda mais colegas profissionais se envolvendo com a vida pública. Na sessão solene, foi lançado o selo comemorativo pelos 90 anos do CREIA RJ. O selo postal tem a logomarca do numeral 90, pelo período comemorativo, de 34 a 2024, com a identificação da instituição. Uma homenagem absolutamente simbólica. Nesse momento histórico, a gente vive a inteligência artificial, que eu, no plenário, anuncio aquilo que acabou de acontecer em Paris. Mas o Correio continua a fazer parte da nossa história passada, do presente e até mesmo do futuro. Então, esse símbolo do Correio, com selo e homenagem aos 90 anos do CREIA, é muito importante. E o CREIA é uma instituição nacional, porque tiveram presentes aqui presidentes de CRES versus unidades federativas. Isso é muito importante mesmo, porque isso perpetua a lembrança dessa data. E eu espero que os novos engenheiros também possam estar engajados, venham aqui à LERJ também para nos conhecer e também compartilhar conosco a sua juventude e também a nossa experiência. Na verdade, a gente fica muito feliz em registrar um evento dessa magnitude e, através do selo, fica muito mais evidente a importância desse evento e, acima de tudo, o selo registrado aqui que vai ficar para a eternidade.